Madrugada Vento bate no portão Faz frio no meu coração Te chamo Fecho os olhos pra dormir Sonho com você aqui Me engano Dez minutos sem você Saudade me fez parecer Um amor O meu corpo pede seu Pra ficar curtinho ao meu E arrancar de mim essa tristeza Igualzinho a luz e o som Eu vi você sobre o sol Dificando de fazer amor Com a natureza Não dá mais pra ficar assim Desejos explodindo em mim Tá pouco o gosto do seu beijo Ainda está me queimando Não dá mais pra ficar assim Devolva o que roubou de mim Leva embora essa saudade Que está me matando Continuo te amando Não dá mais pra ficar assim Não dá mais pra ficar assim Não dá mais pra ficar assim Devolva o que roubou de mim Me leva embora essa salva de que está me matando Continuo te amando Te amando Só te liguei pra dizer que esta noite quero sair com você Vista o que tiver pra vestir porque hoje quero te amar pra valer Tô te ligando na esquina, perto da praça de um orelhão Não soportei a saudade, sei que é tarde, não diga que não Só te liguei pra dizer que sozinho eu não consigo dormir O meu corpo ficou dependente do seu, está tão frio aqui Diga que esta sem sono e nesse abandono não vai me deixar Que num minutinho se arruma e também tá louca pra gente se amar Vem correndo, vem me ver Tô doente sem você Meu remédio é teu carinho Vem correndo me encontrar Estou louco pra te amar Não sei mais dormir sozinho Só te liguei pra dizer que sozinho eu não consigo dormir O meu corpo ficou dependente do seu, está tão frio aqui Diga que está sem sono e nesse abandono não vai me deixar Que num minutinho se arruma e também tá louca pra gente se amar Vem correndo Vem correndo, vem me ver Vem correndo Tô doente sem você Meu remédio é teu carinho Vem correndo me encontrar Estou louco pra te amar Não sei mais dormir sozinho Não sei mais dormir sozinho Vem correndo, vem me ver Tô doente sem você Meu remédio é teu carinho Sempre que me deixa assim Pensando coisas Saio pela noite afora de procurar Meu coração só quer chorar Dentro da cabeça pensamentos voam Perdido sem saber por onde começar Perdido sem saber por onde começar Meu coração só quer chorar Me diga por onde começar Me diga por favor por Deus Me diga por favor por Deus Meu coração só quer chorar 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 Onde está o erro que mudou em mim Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor por Deus que não me esqueceu O nosso grande amor ainda não morreu Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Chorar, chorar, chorar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Tentei, mas foi inútil Por alguém em seu lugar Você marcou demais Você me fez sonhar Busquei em outra boca O sabor do beijo seu Em outros braços percebi O quanto o nosso amor valeu Saiu da minha vida Levou a minha outra metade De tudo que passamos juntos Ficou pra mim só a saudade Cadê você que não me liga pra dizer Ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração Pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Com você chegando Dizendo que te amo Amor, voltei pra ficar Saiu da minha vida Saiu da minha vida Levou a minha outra metade De tudo que passamos juntos De tudo que passamos juntos Chegando, dizendo que te amo Amor, voltei pra ficar Cadê você que não me liga Cadê você que não me liga pra dizer Cadê você que não me liga pra dizer Ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração Pedindo pra voltar Porque você que não me liga pra dizer Porque... Eu preciso te dizer Ainda te quero Que preciso que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho eu sinto a sua volta Ouço até bater a porta E vou correndo te encontrar Eu preciso te dizer Eu preciso te dizer De tudo pouco Do ciúme, do sufoco E da solidão em mim Eu viajo nas lembranças Dos seus beijos Sinto na pele o desejo Do seu toque doce em mim Eu quero sentir o sabor Da sua boca me gozer Sentir seu corpo estremecer Do gelo e do meu Eu quero sentir o seu Eu quero sentir sua mão Tocar meu corpo Me aperta Ouvir você na hora da Ser que sou seu Eu quero sentir o seu Eu quero sentir o seu Eu preciso te dizer Eu preciso te dizer De tudo pouco Do ciúme, do sufoco E da solidão em mim Eu viajo nas lembranças Dos seus beijos Sinto na pele o desejo Sinto na pele o desejo Do seu toque doce em mim Eu quero sentir o sabor Eu quero sentir o sabor Eu quero sentir o sabor E tocar meu corpo Me aperta Ouvir você na hora da Ser que sou seu Ser que sou seu Ser que sou seu Amém. Se for pra ter você comigo e pensando nele Dormir comigo e sonhar com ele Ter que sorrir pra não chorar de dor Pra querer viver Sabendo o certo cometendo erros Se o nosso amor quebrou não tem conceito Já me cansei do jogo seu Decida entre ele e eu Você com o outro Fazendo amor e o pensamento em mim Do mesmo jeito faz comigo assim Não quero mais esse amor dividido Ganhando seus beijos Saber que o outro também já aprovou Te amar sabendo que ele te amou Amor assim melhor jogar no lixo Você diz que sou seu homem E é só minha e de mais ninguém Mas está na cara Com certeza fala pra ele também Passo horas em frente ao espelho Em pensamento acabo tudo Mas quando me abraça Toda raiva passa Então fico mudo Você com o outro Fazendo amor e o pensamento em mim Do mesmo jeito faz comigo assim Não quero mais esse amor dividido Ganhar seus beijos Saber que o outro também já aprovou Te amar sabendo que ele te amou Amor assim melhor jogar no lixo Amor assim melhor jogar no lixo Você diz que sou seu homem E é só minha e de mais ninguém Mas está na cara Com certeza fala Pra ele também Passo horas em frente ao espelho Em pensamento acabo tudo Mas quando me abraça Toda raiva passa Então fico mudo Você com o outro Então fico mudo 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 L Running Além do nosso liquid Range Este homem que vive contigo não tem sentimentos Te engana saindo com outra, só você não vê No meu quarto eu vejo você esperando por ele Se parece comigo, pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha eu fico acordado Se você passa a noite com ele não consigo dormir E assim fico a noite te olhando da minha janela Não durmo sem ela, eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele e não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele e não liga pra mim Este homem que vive contigo não tem sentimentos Te engana saindo com outra, só você não vê No meu quarto eu vejo você esperando por ele Se parece comigo, pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha eu fico acordado Se você passa a noite com ele não consigo dormir E assim fico a noite te olhando da minha janela Não durmo sem ela, eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele e não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele e não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele e não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela